A vida, senhores, é feita de altos e baixos. Na vitória ou na dificuldade, seja luz, mantenha sempre a sua mente positiva. Talvez a vida não é sobre vitórias e derrotas, e sim sobre estar bem consigo mesmo. Esse rapaz simplesmente viralizou. Tudo por ele ter sido um ator global e ter participado do elenco de Malhação em 2005. Apesar de ter tido fama no passado, hoje ele está assim, trabalhando de vendedor ambulante em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Eu tinha um mês para entregar o apartamento. Eu estava sem emprego em loja, sem casa para morar. E aí eu ficava agradecendo a Deus por algo que eu nem tinha, nem mensurado. que era o papel na Malhação. Isso se chama... Eu pedia, Malhação. É isso que se chama... Fica comigo aqui, eu pedia Malhação. Malhação. Obrigado, Deus, por esse papel na Malhação. Que honra. Eu lembro disso como se fosse hoje. Aqui nessa praia de Copacabana. De 2004. Ele é o Daniel Hertal. Após viralizar, em um só dia, ele ganhou mais de 100 mil seguidores. Além de receber diversas mensagens de apoio e carinho, Daniel também recebeu uma visita inédita do ator Romulo Arantes. O próprio foi até o local para prestigiar o empreendimento do amigo. E aí, abri o Instagram rapidinho. E aí eu me deparei com o Dani, com o Hertal. Aqui no business dele, aqui em Copacabana. Esse que é um brother meu de muitos anos. E aí, pessoal? Eu aqui. Meu parceiro da vida de trabalho, da vida de ator. Que é muito legal isso, que a gente faz amigos no trabalho. E o Dani é uma amizade super antiga. A gente se conheceu, enfim, na emissora anos atrás. É muita história. É uma história. O tempo já passou, mas deixa isso quieto, que a gente não quer falar sobre a idade aqui. Muito feliz de ter vindo me prestigiar aqui na Ilha da Sede, meu empreendimento. Eu convido todos vocês a passarem aqui. Tá lindo, assim, veja gelado. Eu trabalho com identidade visual. Então vem. Agora eu posso falar, galera, mais do que isso. Isso aqui é sobre... Então é isso. Um ex-ator global. Que estava, inclusive, esquecido pela mídia. Agora ele voltou de forma fabulosa. Acredito que seja um marketing sem querer querendo. Eu acredito que realmente ele estava precisando de um trampo e de dinheiro. E ele acabou indo para a rua para tentar um novo tipo de negócio. Mas é claro que a partir de agora, muita coisa vai mudar na vida dele. Com toda essa exposição em mídia, sem dúvida. E aqui vamos nós. Está torcendo por esse guerreiro. Eu quero agradecer imensamente. As pessoas estão ouvindo graças a vocês da internet, cara. É impressionante. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. Tchau.